Mais um vídeo sobre função composta. No vídeo anterior, a gente iniciou a solução dessa questão e resolvemos o item A. Vamos agora resolver o item B. Então, no item B, nós queremos calcular g de fx. g de f de x. Como no item A, a primeira letra indica qual função a gente vai pegar para trabalhar. Vamos pegar a função g, que é, como podemos ver aqui, 3x menos 4. Então, vamos pegar a função g de x igual a 3x menos 4. Na sequência, o que nós vamos fazer é repetir aqui g, abre parênteses, igual a 3, abre parênteses, menos 4. E no lugar do x, a gente vai colocar o que nós queremos calcular. Queremos g de fx, já temos o g, queremos agora que apareça o f de x. Então, dentro do parênteses, a gente escreve f de x. Mas se escreveu aqui, esse outro x também tem que ser f de x. Ok? Entendeu direitinho? Se trocou um x por f de x, o outro x também troca por f de x. Muito bem. O que faremos agora? Vamos repetir o primeiro membro. A gente não precisa fazer mais nada com ele. E no segundo membro, a gente vai trocar esse f de x por quem? Bem, ora, quem é f de x? Lá no enunciado, a gente vê que f de x é menos x ao quadrado mais 5. Então, é isso. No lugar de f de x, a gente escreve menos x ao quadrado mais 5. Ok? De novo, a gente pode repetir o primeiro membro. E agora, esse 3 multiplico menos x ao quadrado e também multiplico 5. Vai ficar menos 3x ao quadrado e 3 vezes 5, 15. Ok? Repete o menos 4. E na última linha, só resta fazer essa conta 15 menos 4. Então, vou repetir o menos 3x ao quadrado. 15 menos 4, 11 positivo, tá? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Inscreva-se para todos os comentários. Obrigado.